Fala galera, você está assistindo o RobotZone? Vamos! Então cara, é... Esse é o segundo vídeo da Campus Party, assim como o primeiro eu falei do Bikman Hoje eu vou falar desse cara aí que abriu o vídeo aí pra gente, que é o Jovem Nerd, certo? Jovem Nerd, que eu tenho algumas histórias, tenho uma história principal pra falar sobre ele Eu conheço o canal dele já há algum tempo Também assim como o Bikman, bem simpático, costuma falar bastante com as pessoas, com os fãs e tal Isso é muito bom E eu conheci ele com um vídeo sobre jogos, na verdade é um jogo chamado Skyrim Alguns devem conhecer Vou deixar o link que me fez conhecer o canal dele já faz algum tempo Mas esse canal é um canal de robótica, então eu tenho que contar alguma história relacionada a isso E onde é que eu posso encaixar o Jovem Nerd aqui nesse canal? Simples? Submarino URC O que é o Submarino URC? Quem já ouviu falar, quem já está ligado nos combates de robôs já deve conhecer bem esse nome, o Submarino E como é a história do Submarino? Claro, eu vou contar a minha versão das coisas como aconteceram Tem alguns detalhes que eu não fiquei tão por dentro Mas eu acho que é uma história legal a ser divulgada, certo? Tudo começou numa das Campus Party, mais ou menos em meados de 2013 Campus Party Recife E eu tinha um contato na parte robótica que me convidava também para dar workshop, palestra Que é o Henrique Forrest, o mineiro, que é o dono do site Um dos fundadores do site RoboLivre Um site também altamente ligado à robótica Se você não conhece, não perca tempo Vou deixar o link na descrição aqui, certo? Que é o link do RoboLivre É um site que tem diversos tutoriais, diversas informações relativas à robótica Bem, esse Henrique, ele conhecia o Jovem Nerd Ele me falou, conversou com o Jovem Nerd E o Jovem Nerd me falou para ele que gostava bastante do combate de robôs Quando o Henrique se apresentou, ele falou que gostava do combate de robôs E na hora o Henrique lembrou de mim, que sou um aficionado, como vocês sabem, pelo combate E aí o Henrique foi e me colocou para falar com o Jovem Nerd Então eu conversei, expliquei que já tinha competição no Brasil há um tempo O Jovem Nerd ficou bem interessado E aí a gente trocou mensagem, o e-mail, depois conversou um pouquinho mais E ele me perguntou, a gente está querendo fazer um negócio grande, um negócio para divulgação Como é que eu faço para ter esse contato de quem organiza? Então eu passei o contato da RoboCorp Do pessoal, da organização E aí, a partir daí, eles que foram conversando Eu fiquei mais de fora Então foi decidido, conseguiram um patrocínio Patrocínio da Submarino Que colocou o evento dentro da Campus Party em 2014 E aí eu fiz um vídeo sobre o Submarino Filmei todas, quer dizer, filmei as pessoas lá dentro Os boxes, os pós-lutas, um pouco sobre os robôs E as lutas eu não filmei tudo Mas eu peguei com as equipes e fiz praticamente um documentário O vídeo que tem mais acesso desse canal Vou deixar também o link aqui na descrição E o Submarino RC, ele foi algo fantástico Porque você imagina Lembra aquilo que eu falei para vocês no outro vídeo De buscar o que vocês querem, o que vocês gostam Imagina uma pessoa, no caso eu Que adora combate de robôs Que gostaria muito que isso fosse divulgado Que gostaria que muitas pessoas participassem disso E eu fui e simplesmente tive a oportunidade de ver esse evento Certo? Com muitas pessoas querendo assistir E com vários conhecidos, vários ídolos da internet Participando disso, cara Então, é... Como eu posso dizer? Caiu um suor dos meus olhos nesse dia Que eu fui, né Viajei para assistir Eu não participei com o robô Mas eu fui lá assistir Cara, foi realmente Para quem imagina Você tem um... Gosta muito de uma coisa E vê aquela coisa Se desenvolvendo, sabe Um sonho se realizando Muito bom, claro, né Quero muito mais Eu fiz esse canal Para que tenham mais participantes E tudo mais Mas aquilo foi um ponto Fantástico, sabe Então Se você nunca ouviu falar do Submarino Então Deixa eu passar para você Um trechinho do documentário que eu fiz Mostrando quem foram os ídolos da internet Que participaram do primeiro Submarino no RC Eu sou o Felipe Neto A minha equipe Eu sou o Felipe Castanhari E minha equipe Eu sou o Warriors Não é Major Não é Major É General Eu confundi a patente Eu sou o Robô General E ele com certeza será o campeão Não tenho dúvidas Acompanhe aí as filmagens E vocês verão O maior jogador De todos os tempos De general É engraçado isso, né Meu nome é Diogo Braga Sou do Matando Robôs Gat E topo É a galera do Exorcista Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes Do Kibeloco Muito obrigado por Acessar meu blog Eu estou aqui na batalha de robôs E eu sou a equipe Toro Hashtag Team Toro Sou eu É eu Gusto Stockler Canal Não Me Gusta Robô Firester Que virou Esther Da Masterpiece Eu sou a madrinha da equipe do Delay O rapaz aqui Tá bom Eu sou a única menina da equipe E a minha equipe tem uma pessoa só Sim, tu é do canal Eu sou do Galo Frito Eu sou a Pati do Street Eu sou o Galo Moura E estou aqui representando o robô Orion Da equipe Triton Estamos agora aí na repescagem Vamos ser campeão E eu sou do Desce a Letra Confere lá no Youtube Que vale a pena Obrigado rapaz Olá Meu nome é Afonso Solano Eu sou do Matando Robôs Gigantes Estou aqui representando a equipe do Malone Da PUC Rio Eu sou do Matando Robôs Gigantes E eu estou no Vingador Muita gente né Muita gente boa que participou Isso foi em 2014 Depois teve o Submarino RC de 2015 Que infelizmente eu não fui pessoalmente assistir Mas tem filmado né Os dias do Submarino eles filmaram Transmitiram ao vivo pela internet Então tem o link Vou também deixar o link Dos dias que tiveram lá o Submarino 2015 2016 não teve na Campus Talvez tenha alguma outra coisa Talvez não tenha Mas foi fantástico Que tipo Foi graças Como eu falei Vou falar Puxar do Jovem Nerd Foi graças a ele ter essa vontade né E ele ter os contatos dele Que ajudou muito isso crescer Certo Então Sou muito grato A ele ter Feito isso Certo Como eu falei também Ao Mineiro Certo E também Estou muito feliz Por ter ajudado Mesmo que tenha sido apenas um Um pouco né Apenas ter Pego o contato de um Passado pro outro Mas eu fico muito feliz De ter participado disso Sabe É realmente É uma emoção Não vou me emocionar no vídeo Calma Gustavo Mas É muito gratificante E como eu disse Foi um passo muito bom Mas Eu quero Eu preciso da ajuda de vocês Pra o passo não parar lá Eu quero Crescer ainda mais Mais participantes Né Ah Esse canal também Já me rendeu muitos frutos bons Né Já tive Colegas aqui Que eu ajudei Que participaram também Como vocês viram O Ismael Que viajou Conseguiu viajar O Antônio também Que fez um robô Passipou Então É O que é que eu posso dizer Né Essas coisas me motivam a continuar E Ok Eu acho que é isso Que eu tenho pra dizer por hoje Foi um vídeo mais De emoção mesmo Obrigado por terem assistido E Assistam também Outro vídeo Se vocês querem conhecer um pouquinho mais Submarino Vou deixar o link Hoje Eu vou fazer um final um pouco diferente Né Eu vou estar aqui agradecendo a você Que me assiste Né Que tem essa paciência Que até me divulga Né Por aí Com as outras pessoas Muito obrigado Se eu for agradecer também A cada pessoa Que Que compartilha Que me apoia Talvez eu esqueça Se alguém não é justo Mas Você sabe Né Você que já Participou Que já me ajudou De alguma forma Meu muito obrigado E Por isso é hoje Valeu